O cara teve um trabalho para limpar a rua e você sujando de novo. Olha como o Lili está, tirou a foto de Lili. Olha Lili, para o papai. Olha aí. Eu também. Lili, está embaixo da árvore. Aqui. 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 O que é isso? Tchau, tchau. do Everest, é. Cuidado pra eu não cair em cima do banco aqui, viu? Desce aqui, Nani. Cuidado pra eu não cair na rua, Lili. Eu tenho prontos. E o que o rosto de água? De Cali, que te o rosto. Muito acipático. Eu não tenho peça em cima do banco. Eu não tenho peça em cima do banco. E eu não tenho peça. Eu não tenho peça. Ah! 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 Desça rolando aí, Lili! Rolando, rolando, rolando! Ah! 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 Hahahahhhohhh, yeah! Ah! 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 E aí Tchau, tchau. Tchau.